Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade. É como muitas pessoas dizem, é melhor dar a vara do que o peixe na mão. Porque quando a gente trabalha, a gente derrama o nosso suor para fazer, para construir, a gente dá mais valor do que quando nos dão algo pronto. É algo que se deve realmente acreditar que se pode. Porque eu conheço jovens que passaram pela casa que não tinham nada em sentido de conhecimento e até em projeto de vida. E hoje essas pessoas já estão trabalhando com agricultura. Eu vejo que a pessoa realmente reconheceu o valor que ela não via antes, já enxergava. Eu vejo que a pessoa realmente conheceu o valor que ela não via antes, já enxergava.